Sereno de Campo Grande pra você, na tela, diga lá, eita, agita, Sereno, agita, Marquês. Presidente Carlos Alberto Galego, vice-presidente Dudu Sereno, direção de Carnaval, é dele, André Baiacu. Direção de Harmonia, o Alemão e a Cristiane Paixão. O Carnavalesco é o Tiago Aviz, intérpretes Igor Fita e Antônio Carlos. Próxima página pra você, primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, Iago Silva e Lohane Lemos, mestre de bateria, Vinícius e a rainha, hein? Catarina Harmony, coreógrafo da comissão de frente, Carlos Bolacha. E esse é o enredo, 4 de dezembro. Você tá vendo aí, ó, comissão de frente, a santa e o pagador de promessas, você tá vendo a luz piscar. Não tem nada, absolutamente nada de errado na transmissão da banda. Isso é uma opção da escola de samba, que gerou muita polêmica. A gente vai falar sobre isso, né? Tem muita polêmica, mas tem comissão de frente na avenida e você acompanha aqui na tela da Band. E já já eu vou trazer uma curiosidade de como esse enredo foi pensado, foi sugerido. Teve uma interferência exatamente de uma dessas homenageadas, pelo menos é o que diz o carnavalista. É uma celebração da festa de Santa Barra. E agora a gente vê esses dois elefantes, é um pé de passagem. É um tripé que pode ter uma pessoa ou não que vem na frente da escola. Isso se chama pé de passagem. Esses dois elefantes, eles foram garimpados do carnaval de Friburgo. E a escola fez um bom investimento nesses elefantes, que tá aí, lindo, bem acabado, muito bonito. E me impressiona também que a escola tá vindo numa cadência tranquila. Sem aquela ansiedade, às vezes observada, numa escola que tá chegando novamente a Marquês Sapucaí. Muito bacana. E agora a apresentação oficial do primeiro casal de Mersalho Porta Bandeira. Vocês vão ver na íntegra, Iago Iloane, que dança pela primeira vez como primeira porta-bandeira de uma agremiação e da Serena de Campo Grande. Linda a fantasia. Bonita, tá bem acabada. E ela, por acaso, ela molha a bandeira antes do desfile, que é uma técnica utilizada para não enrolar o pavilhão, que é o medo, é o trauma de qualquer porta-bandeira. É o crime hediondo. Quando o pavilhão enrola, deu tudo errado. Reparem a mão dela, a mão direita em cima do pavilhão. Ela tá em cima, isso é chamada pegada de segurança. O mestre Sala tá fazendo cortejo agora. Nesses espaços são chamados de cortejo. A segunda alegoria que a gente vê agora, a festa no terreiro, ela tem problemas de acabamento. Dá pra ver o tecido que cobre, o tecido branco que cobre ali os queijos, ele tá rasgado. E tem a ver com a questão até, como a gente já falou, do lugar onde essas alegorias foram construídas. Que pra passar, com toda a preocupação que a Prefeitura do Rio, ela tenta abrir o caminho, né? Assim, pra... Ela não é orixá, mas ela tenta abrir os caminhos também, pra poder os carros saírem e chegarem até a concentração. Mas não é simples, porque é o centro da cidade. O barracão da Sereno fica ali por trás da central do Brasil, pra quem é do Rio. É um lugar muito apertado, não tem como abrir muito espaço, né? Então, assim, e além disso, a Sereno não tem essa estrutura toda pra conseguir construir alegorias. É um desafio mesmo. E tá sendo, por isso também, tá sendo um desfile acidentado nesse quesito da Sereno de Campo Grande. Agora, só um detalhe importante que a gente vê agora, na frente dessa alegoria, né? A gente falou de festa no terreiro, e ali na frente aquelas imagens de Anzã, porque ela também fugia como um cavalo marinho. E aí, o destaque que a gente viu agora há pouco, na frente dessa alegoria, agora aí, olha, em azul e dourado, a gente consegue observar. Flores de arco. Mas, peraí! Segura, segura, porque ela tá chegando. Ela conseguiu, apesar disso, a superação do carnaval vai ser vista agora também, na tela da voz. Você tá vendo aí a imagem aérea? E a gente acaba de receber a informação, Bruno, de que o carro vai entrar. Apesar de tudo isso que a gente viu da velha guarda, agora eu tô na curiosidade pra saber se os componentes, eles voltaram pro carro ou se eles vêm no chão. E aí, como é que vem o carro, hein? Vamos lá, e agora vamos esperar o acender das luzes. A última alegoria. E nessa alegoria tem um detalhe, tem 600 flores de EVA, né? É um material que é usado pra confecção exatamente de adereços, de um custo muito barato, cada metro de EVA custa 3 reais. E o carnavalesco, ele tem um aderecista que se chama Chica, que realizou essas 600 flores com essa equipe. Aliás, a Chica trabalha também no barracão da Viradouro. Eu queria falar uma coisa sobre essa alegoria, porque tem a ver com o processo de criativo do carnavalesco que a gente tá aqui, né, na nossa transmissão, destacando essa intelectualidade. O Thiago Avisa, ele quis trabalhar uma linguagem subversiva. Então, esse carro, ele traz anjos negros e não brancos, como comumente a gente vê nas imagens próximas às santas, né? No caso aqui do nosso desfile, a Santa Bárbara. Outro ponto que tem nesse carro alegórico, quando iluminar vocês vão poder ver melhor, são formas não universais, geométricas, que a gente observa quando falamos de África. Que são geometrias retas, lembrando inclusive o mapa da África, com a sua retidão, feita pelo colonizador. O Thiago, ele traz formas curvas, lembrando inclusive o número 9, que é o número que faz referência aos 9 filhos de Oiá. Então, tudo no desfile é muito espiralado como um vento, em curva, fazendo referência à Ayanção. Carnaval 2024 é na Band!